Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta! Nossa maravilhosa campanha Distant Worlds 2 aqui no canal do Aki, mais pra vocês se inscrever. E galera, já desce aqui, deixa aquele like, por favor, galera. Isso ajuda demais o vídeo a se espalhar aí e vai mostrar pro YouTube que vocês estão gostando desse vídeo. Inclusive, quando sair o próximo vídeo, provavelmente você vai ser notificado, tá bom? Então deixa aquele like aí que isso ajuda demais o canal, ajuda, enfim, ajuda bastante o trabalho aqui. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ative o sininho, tem muito conteúdo aqui. Você vai ver, você vai ver que esse conteúdo aqui é bacana, galera. No último episódio, nós começamos a exploração dos nossos sistemas ao redor. Nós fomos atacados por uma criatura gigante, né? Quase destruiu nossa nave de exploração. Mas, tamo indo, galera, tamo indo aqui, vamos continuar a nossa campanha. Nós mandamos que algumas estações fossem construídas nesse sistema aqui, né? Vamos estabelecer, de fato, nossa presença nesse sistema, construindo estações de vireção, construindo resorts, coisas desse tipo. A gente tá precisando de grana, grana tá sendo complicante aqui. Talvez, inclusive, eu tenha que começar a taxar nossa colônia aqui, nossa primeira colônia mais rápido possível. Nossa primeira, aqui, uma carte. Isso aqui, isso aqui que eu tô querendo falar, galera. Vamos aumentar a taxa aqui, na verdade. Pra tentar fazer uma grana. Vamos pra 10 aqui. Só pra levantar um pouquinho de dinheiro, daí a gente já tira essa taxa. E outra coisa que a gente quer fazer é colocar mais tropas aqui, porque a corrupção tá alta, tá, galera? Vamos deixar aqui rapidinho, tá? Só pra gente fazer uma grana. Ainda não estaria no timing de fazer isso não, tá, galera? Só pra deixar claro. Deixa eu até mostrar aqui. Só tão fazendo 80 mil, tá vendo? Deveria estar fazendo muito mais do que isso. Muito mais. Mas tá bom, né? A gente vai levando aqui. O que que rolou? Não, eu não quero construir outra traveler, não. A gente já tem bastante travelers. Vou ver aqui, inclusive, o que essas travelers estão fazendo. Todas explorando alguma coisa, né? Maravilhoso, ok? Deixa eu ver aqui também quem tá construindo o quê. Essa galera tá tudo vindo pra esse sistema aqui construindo. Ainda bem que eu tenho três naves de construção. A gente acaba usando bastante naves de construção, galera, pra ser muito sincero, tá? Como é que tá isso aqui? Quero construir Small Space Port nesses lugares. Eu acho que não, tá? Eu acho que por enquanto não. Sem Small Space Port. Talvez em Valharra valha a pena construir. Mas aqui por enquanto não. A gente tem que ficar de olho nessa corrupção aqui, tá, galera? Essa corrupção aqui pode ser um problema pra gente. Não, não quero construir. O que você quer? Não, não quero. Não quero. Small Space Port. Não. Na verdade, isso aqui é uma boa ideia. Isso aqui não é uma ideia tão ruim, não, tá? Um Space Port ali seria decente. Só que antes de construir esse Space Port, galera, vamos dar uma olhada aqui no design, né? Small Space Port. Eu tenho upgrades pra fazer? Na verdade, eu tenho upgrade de energia. Liberaria espaço pra outras coisas. Mas eu não me lembro o que a gente quer colocar nesse Small Space Port. Vou colocar a edit aqui, só pra gente lembrar o que tem nele. É, de fato, tem muita vaga de coisa ali e nada pra se colocar. Tem um espaço de construção. A gente poderia colocar dois espaços de construção. E seria isso. Dois espaços de construção. Dois lugares de doca. Eu ainda não tenho comércio. Enfim, acho que não vale a pena construir esse Space Port ainda, não. Se eu tivesse pelo menos comércio... Deixa eu colocar o comércio aqui, galera. Cadê o comércio? Hello there. Vamos colocar comércio aqui pra ser pesquisado. Medical System, não. Ok. Space Commerce. Space Commerce é baratinho. Vamos subir ele. Space Commerce. Space Commerce. Vamos subir 120, mas tá quase todo pesquisado. Deixa aquilo lá primeiro, depois a gente vai pro outro. Ok. Ah, diplomaticamente falando, né? Tá demorando demais pra se fizer esse negócio. Uou! Potencial máximo atingido aqui, hein? Não precisa de mais algumas estações de pesquisa. A gente vai fazer depois, galera. Iremos fazer. Mas, já que a gente precisa fazer, todas as nossas naves estão ocupadas, vamos aqui, hein? O que você tá fazendo? Que nave é essa? Howler? Howler? Ah, é tudo do sistema privado. Tá bom. Gotcha. Ah, eu quero aqui, galera, uma construction ship. Por favor. Tem que o velho... Faz a construction ship aí, porque nós precisamos construir coisas aí. Aqui uma card. Eu consigo diminuir um pouquinho a taxa? Consigo. Beleza. Então, a gente vai diminuindo aí, conforme for acontecendo. Ah, construir naves. O que? Construir um ship. Cara, eu já mandei construir. Sai pra lá. Nossa, que device chato, velho. Quer dizer, chato, pô. Tá zoando? Beleza. Então, nossas naves estão chegando aqui. Estão construindo as coisas que a gente precisa. A gente vai fazer um resort ali daqui a pouco, né? Depois vai ficar maravilhosa. Isso aqui também merece uma estação de geração, né? Pra ser muito sincero. Aqui, o que nós temos aqui? Argon e Krypton. Não tá ruim, nem mais de 100%. Isso aqui vale a pena até minerar. Cadê a nossa nave exploradora daqui? Ela deveria estar por aqui. Eu vou explorar esse lugar aqui. O que você achou aqui? Polímero. Woflossent. E Carbonite. Interessante, ó. Aseful. Que é isso aqui, né? Mais quatro de desenvolvimento de colônia. Gotcha. Tá. Então, talvez a gente tenha que minerar aquilo ali, né, galera? Talvez valha a pena. Nossa construction ship ficou pronta. Eu lembro que eu queria construir ela pra alguma coisa. Ah, era pra construir o Research Station. Era, é, exatamente. Era um Research Station. Existem bônus, será? Pra... Pesquisa em algum lugar? Aqui tem Column Development, basicamente. Tem o que também? Construction Research. Construção de construção, tal, não sei o que. Não, eu acho que não tem mais, galera. Eu acho que aqui dá pra ver os bônus, não dá? Research Location. É, não tem, ó. Tá vendo? Não tem nenhum lugar que tenha bônus que a gente já não esteja utilizando. Mas tá bom. O que que eu vou... Ah! Antes de construir nossa Research. Research Station. Vamos supor que a gente fosse fazer um upgrade nela. Eu consigo colocar mais laboratórios nela? Research Lab. Research Lab. Research Lab. Ah, só em espaço 60. Ou no... Então o máximo que você suporta são dois mesmo. Tá? Não faz sentido eu fazer upgrade em você, não. Não faz sentido eu fazer upgrade em você, não. Pelo seguinte, galera. A gente não vai aumentar a capacidade de pesquisa desse negócio. Deixa isso pra lá. Cancela. Cancela. Perfeito, ok? Ah, eu quero construir uma Research Station nesse lugar. Cadê a minha nave de construção? Construction Ship. Você tá sem missão. Venha pra cá, por favor. Onde você tá? Você tá lá do outro lado do mundo? Pera. Vocês duas estão paradas? Não! Não, 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 não. Small Space, pô. Tá zoando, pô. Cara, o jogo é muito troll. Fala sério. Não, 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 não. Não, não, não. Aborta. Aborta, aborta, aborta. Stop. Pronto. We're full. Tá zoando agora. We're full. We're full. Pronto, ok. Novo Espião chegou. Cara, o negócio tá zoando infinito, né? O negócio saiu como automático. E já falou, vamos lá construir. Bora. Por que que eu não consigo construir um fucking... Why? É, eu realmente preciso de um Space Porter aqui, né? Senão a gente não vai fazer nada, é isso? Eu não consigo construir mais um Resource Extension. Deixa eu ver isso aqui, galera. Um segundo. Galera, o pior é que é exatamente isso. Eu não consigo construir outro Resource Station, hein? Nossa, que coisa. Tá bom, né? Tá bom. Ah, eu vou... Eu vou começar a construir Space Port mesmo, então. Ah, vamos fazer um Space Port aqui na nossa colônia, tá? Isso vai ajudar o desenvolvimento da nossa colônia, com certeza. Ah, e aqui também, eventualmente, eu quero um Space Port. Se a gente tiver grana. Hum, não. O que que é isso aqui? A gente vai construir isso aqui, mas eu preciso da grana, né? Construir. Pronto, ok. Faz os Space Port aqui, porque isso vai ajudar a controlar a corrupção. Apesar do gasto ser caro com esses negócios, vai ajudar demais a controlar a corrupção e coisas desse tipo. Ah, essa nave que tá parada aqui, vamos aproveitar ela e minerar as outras tranqueiras que tinha aqui, galera. Salvo engano, aqui tinha uma tranqueira decente. É, exato. Ah, Mine Station aqui, por favor. E você... Cadê a outra coisa? A outra tranqueira decente? Aqui a gente já tá minerando, ok? Aqui a gente ainda não tá minerando. Eu acho que eles não deixam a gente construir. Deixa. Research Base. Research Base. Ah, eu preciso de Research Base. Tá bom? Vou fazer um Research. Pera, aquilo lá não era o Research Base. Aquilo lá era o Research Base. Oh, God, pera. O que essa nave aqui tá construindo aqui? Essa é a nave deles, né? Tá fazendo o Refull aqui. O que você tá fazendo? O que você veio construir aqui? Refull, Refull... Ah, veio reabastecer. Ok. Menos mal, então. Chegando aqui pra reabastecer, galera. Tá vendo? Tá travando um pouco o郎ado. Pera. Novos espiões. O que aconteceu? Nossa, gente... Evitou a detecção e roubou o mapa territorial de alguém. Cara, não faz isso, não. Ele tá tentando ser amigo dos caras aqui. Você tá roubando o mapa territorial deles. Porra. Pera aí, Bidel. Pera aí. Dez de corrupção com esses caras. Será que esses caras já gostam da gente ou não? Eu não vou ser. Não vou ser, aliás. Não os dependentes. Os caras realmente não gostam da gente. É isso. Aprendemos a linguagem básica. Perfeito, ok? Vamos ver se isso aqui vai melhorar alguma coisa. Deu mais dois ali só. Vamos falar com esses caras aqui, então. Melhor, né? Vamos mandar um gift. Não dá? Oferecer algum tratato. Não dá? Negociar alguma coisa. Dá grana pra eles aceitam, mas basicamente é isso. Então, não tem muito que a gente possa fazer. E aí? Muito bom. Galera indo e vindo. Perfeito. Como é que tá a exploração? Tem alguém parado? Enquanto não, a galera continua pesquisando. Ah! Agora achei. Olha. Uou! Olha o controle de sistema desse cara. Uau! O cara realmente tá do meu lado. Ele tem quase tanta população quanto eu. Olha só. Tá bom. E aí, amiguinho? Tá ruim, hein? Um monte de coisa ali e tal. Spaceport construído. Beleza. Eu acho que isso vai ajudar demais o desenvolvimento do nosso sistema, tá? Eu realmente acho. Tá positivo por enquanto. Tá bom. O mais importante é, de fato, continuar desenvolvendo bem nossas colônias, galera. Ah! E falando em desenvolver bem nossas colônias, isso aqui agora vai importar e muito, né? Cadê o budget? Se ele tá em colônia de growth, tá vendo? Aqui a gente quer 50%. 50%. Melhor. Bem aí melhor. Como é que tá o research output? 138 de 128. A gente precisa ir um pouquinho. Cara, eu preciso de research extensions. Essa é a verdade. Eu realmente preciso de research extensions. Eu não tenho lugares pra... Eu tenho esse Spaceport que tá gerando um pouquinho de tecnologia. Mas eu preciso de verdade locais onde eu posso colocar, tipo, qualquer estação de pesquisa que valha a pena. Basicamente isso. A gente ainda não achou. Tá pausado por algum motivo. Pausei o jogo e não percebi, galera. Colon development. Translation. O que foi? Space construction. Boa. Ok. Vou sair mais rápido agora. Tudo, tudo, tudo. Gigante de gás. Não tem nada. Con development. 38%. O que? Manda uma grana pra esse cara. Cara, 17 mil pra esse cara. Muito dinheiro. Presta lá, vai. Beleza. Aceitou. Legal. Vamos ver como é que ficou a diplomacia com eles. Vamos ver como é que ficou a diplomacia com eles. 7. Ok. Mas tá subindo. Tá subindo, né? Já é alguma coisa. O fato de estar subindo alguma coisa, a gente precisa fazer amizade com esse cara pra gente conseguir colonizar lá. Eu não quero construir essa nave. Eu não quero construir essa nave. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Breakthrough com o quê? Com o Commerce Center. Beleza. Legal. De nada. Ó, o cara agradeceu, velho. A raça agressiva agradeceu, tá vendo? O dinheiro é tudo nesse jogo. Eu tô te falando. Não, não quero. Não quero construir isso. Três naves de construção e uma de exploração. Você tá zoando, pô. Não. Não quero. Deixa isso pra lá. Muita coisa. Research Commerce. Tá pronto, ok? O que eu vou fazer, galera? Rapidinho aqui. Olha só. O Research Commerce é bem importante pra gente. Principalmente nas Small Space Station, tá vendo? Eu vou fazer um upgrade nela. E agora eu quero Research Commerce. Cadê? Commerce Center. Vou colocar uma aqui. Perfeito. Como é que tá? De energia estática. Tatic usage. Tá tranquilo. Mas tá bem de boa. Long Range Scanners. Mas eu não tenho Long Range Scanners. Tem? Acho que eu não tenho, pelo menos. Space Reactor. Acho que não tenho. Tá. De fato, não tenho. Deixa eu ver aqui embaixo se tá ok. Cara, só tem uma Construction Yard. Você tá zoando. Coloca duas fucking Construction Yards aí. E duas Docking Bay. Tá ótimo. Porra. Total Size é grande. Tá. Então, agora tá explicado, né? Agora você precisa somente de uma Screw. Tá bom. Uma Screw não é tão difícil assim. Eu preciso somente de Base Screw System. Pronto. Dá pra colocar mais uma Doca? Não dá. Mais uma Construction Yard? Não dá. Será que nem a Doca? É. Aí a base fica maior. Que pena, galera. Tá bom. Então vamos com uma Doca e um negocinho ali. Tá ótimo. Foi o System. Reactor. Tranquilo. Tem algumas armas aqui. Tá bom. Tá bom. Whatever. Vamos salvar isso aqui. Principalmente por causa do Commercista, né? Que eu falei que valeria a pena. Felizmente a gente já fez nosso Space Stations. Deixa eu achar elas aqui pra gente fazer o Retrofit dela. Salvo engano. Eu vou conseguir acessá-las facilmente. Aqui, galera. Tá vendo? Space Port, Space Port. Essa aqui tá sendo construída ainda, pelo visto. Essa aqui já foi construída. A gente pode fazer o Retrofit dela. Faz Retrofit aí. Beleza. Ok. Vai demorar um tempo fazendo Retrofit? Vai demorar um tempo fazendo Retrofit. Mas vale a pena, né? Vale a pena, porque vai gerar mais dinheiro. Tem comércio e tal. Então, assim. Vale a pena, galera. Ok. 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 O que você tá fazendo? Cara, tem um cinturão de coisa aqui ao redor, né? Olha. Cinturão de coisa aqui ao redor. Ah, deixa eu vir aqui nos Constructions... Cadê? Não. Eu quero aqui em Mining, na verdade. Eu quero ver isso aqui. Isso aqui já são coisas que a gente tá melhorando. Eu quero ver os recursos aqui. Mining Locations. Exato. Aqui, por exemplo, ó. Nord Colony Development. Aqui a gente não construiu? Vamos construir lá. Alguém construir uma Mine Station lá, por favor. Aqui nós temos Manbar, Cuprica e Steel. Aqui nós temos Acolon, Steel e Manbar. Isso aqui é um sistema de asteroides, né? Pelo visto. Já tem uma Mine Station aqui? Não. Aqui a gente tá explorando. Onde é esse lugar? Só pra eu entender. É aqui, tá. Esse lugar aqui tem 68... What? 168%. Ah, aqui é outro lugar de asteroides. Tem um Spaceport aqui. Tá. Isso aqui é o lugar que tá do lado da nossa base. De fato, é. E esse lugar aqui, se a gente contar, tem 168% de Manbar. Abundance. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Quais coisas que tá faltando no nosso sistema? Deixa eu olhar. Ok, galera. Eu tava olhando aqui. Olha só. Isso aqui são os recursos, né? Que a gente não tem. Vários deles a gente não tem, tá vendo? Coisas que a gente tem que priorizar e tudo mais. Exodórium é uma das coisas que a gente precisa construir. Porque tá bem caro, né? E a gente tem quatro fontes. Então, vamos achar esse lugar, né? Vamos aqui. Vamos em Exodórium, tá? Vamos ver onde esses negócios estão. Que é isso aqui, ó. Pronto. Pera. Você falou que eu sabia. Tá zoando, né, o jogo? Você falou zero de quatro. Mas quando eu vou aqui... Cadê? É, o negócio realmente tá zoando. Deixa eu ver se eu acho... Bom, aqui... Você já tá minerando, ok. Ah, tudo bem. Perdão. É New Mine Locations. É isso aqui que a gente precisa. Perfeito. Por isso que eu não tava achando. Exodórium. What? Ok, galera. Eu dei uma olhada lá. Por enquanto não tem nada que a gente precisa vir, não. Isso aqui é em Pjotour 3. Você tá indo em... Pjotour 1. Fazer uma Research Base. Bom, na verdade não tem ninguém vindo fazer uma... Mining Station aqui não. O que é isso? Isso aqui é uma Research Base, ok. Recreation Base, perdão. Na verdade. Aqui é Basic Recreation Center, ok. De fato isso aqui é uma Recreation Base. Só que aqui eu quero minerar também. Preciso de alguém construindo alguma coisa aqui. Uma Mine Station. Vou construir uma Mine Station aqui, por favor. Tem um Prospector. Aqui tem outro Prospector. Enfim. Ah, então vamos construir uma Research Base aqui. Você tá construindo o que aqui? Também é uma Research Base nesse lugar. Não é ruim. Se eles deixam, eu tô feliz. Deixa eu pegar você. Que isso? Research Ship. Research Ship. Eu consigo... Vamos fazer o Reflow aí. Tá de boa. Esse cara aqui, onde ele tá indo? Ele tá indo justamente buscar recursos pra construir o que a gente mandou ali, né? Tranquilo, ok. O que você tá mandando aqui fazer? Build Chips? Não. Sai pra lá. Não quero construir Build Chips, não. Vamos deixar uma automática pra ver o que ela faria. Automatizado. Vamos ver o que ela faria. Vamos ver o que a IA faria. Great Caverns? What? Como que se faz isso? Eu quero saber como que se faz isso também, pô. Bom, galera. Eu vou encerrar, tá? A gente vai acompanhar essa nave automatizada pra ver o que a IA iria fazer no meu lugar aqui. Mas, por exemplo, vocês estão comigo. Um abraço do arca e até o próximo episódio. Tchau, tchau.